1.000 dólares, olha o voo, olha, 2.000 por hora, 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.700, 2.000... Bom, aqui é o downhill, ó, mano, é da hora descer carro aqui, descer com carrinho, mano, tem vários e vários e vários obstáculos, só que a gente vai pro outro lado, tá vendo, ó, eu fiquei de voltar ali para o outro lado, e é o que a gente vai fazer, dessa vez nós não vamos descer, nós vamos para a avenida ali em cima, eu comprei esse aqui, ó, Lada, bora, gente, eu tô indo pro outro lado, não tô descendo a avenida, tá, driving tá simulando, eita bichinho, nossa, driving tá diferente, vamos lá, gente, isso aqui é novo pra mim, hein, isso aqui é novo, eu não tenho nem ideia se aqui vai ter obstáculo também, ou aqui é só ser, nossa, será que tem obstáculo também, gente, tem coisa pra explodir, vamos lá, vamos descer, se liga, ó, o carro tá, o carro tá dando umas puxadinhas, hein, de acordo com o desnível, o carro tá, o carro dá umas puxadinhas aqui pra um lado ou pro outro, eu tenho de dedo, ótimo, então não usa não, eita cachumba, ei laia, ei laia, ó, mano, não fica digitando não, por favor, eu tô gravando, hein, não fica digitando não, aí ele vai, tá bom, vai cachumba, vai, vai, ó, galera, minha intenção é chegar até no final disso aqui, eu não sei qual que é a pegada, ué, não tem obstáculo, não tem obstáculo, ô, cadê, nossa, que ilusão de ótica, pra mim não tinha, não tinha curva, era um muro, ó, se liga, ué, mano, aqui não vai ter obstáculo, que é só, ô, mano, não fica digitando não, senão eu vou ter que tirar você do carro, hein, mano, tô gravando tudo que você tá fazendo aí, já te pedi, hein, mano, já te pedi aí, por favor, hein, tô gravando, tá bom, caramba, achei aqui, achei, sim, gente, tem obstáculo, tá bom, só pra avisar, então vamos lá, ó, existe sim obstáculos, só que eles tão lá pra frente, acho que a intenção é justamente deixar você ir, 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 esquecer da vida e de repente, pá, toma aí, vamos lá, again, eu andei um bocadinho, tem a curva direita que parece ilusão de ótica, aqui, ó, já? Não, não é aqui não, deixa eu ver se já tá chegando a parte da curva, ó, essa é a curva? ó, essa é a curva, né, essa é a curva com ilusão de ótica, pronto, olha só, pronto, essa é a curva com ilusão de ótica, que susto, velho, passei num cacto, parecia uma bomba, meu Deus, ó, então tá chegando, aqui começa o caos, né, pra na outra, aqui tem uns pedaços de alguma coisa, hein, ó, aqui tem uns pedaços de carro, olha ali, olha a mina ali, ó, caraca, mano de Deus, que sério, calma, carro, carro puxando, olha o tanto de mina, olha o tanto de mina, eu tô fregando, eu tô fregando, o carro, olha o tanto de mina, se liga, se o carrinho puxar um pouquinho aqui, é, é PT, ó, ó, ó o tanto, ó o tanto de mina, minha nossa, essas subidinhas, ó, isso aqui é um, ó, ó, o perigo, ó o perigo, cadê? ó, gente, cadê o resto, cadê o resto? e agora? ixi, mano, não entendi, então vamos lá, vai, vamos ver de que se trata Tá acelerando, 800, 900, 1000 por hora, 1200, olha 2 mil por hora, 2 e 400, 2 e 500, 2 e 600, 2 e 700, 2 e 3 mil km por hora, 3 e 4, mano, olha isso, olhei, olha o balão do motor, ai caraca, meu deus, tem top speed aqui, caraca, será que acelerou o negócio, vocês viram? É o que pra você, talvez tenha ficado um pouco baixo, mas amigão, ai sim, top speed, zerei a vida, top speed aqui chegou no limite do limite, valeu gente, vamos trocar.